A Praça João Pinheiro, no bairro Santa Cruz, em Pouso Alegre, ganhará um reforço na segurança. A Prefeitura e a Polícia Militar firmaram uma parceria nesta semana para a instalação de um ponto de apoio da PM no local. Ele funcionará em uma edificação pública que existe na praça e está passando por revitalização. É uma praça muito importante, uma praça histórica, né? E hoje nós estamos aqui reformando essa casa aqui, esse ponto de apoio, vai ser um ponto de apoio para a Polícia Militar. E aí isso vai trazer mais segurança para toda a população. É um pedido antigo e a gestão agora conseguiu fazer esse convênio com a Polícia Militar. O que já foi feito aqui e o que mais será feito aqui na praça que o senhor pode adiantar para a gente? Ela passou recentemente por uma revitalização, a área do Corito, a área da fonte. Ela foi pintada e agora, além dessa intervenção, temos outras intervenções que estão sendo estudadas e vão ser realizadas em breve. Com isso, a gente aumenta a frequência dos militares aqui na praça, da viatura. E pela mera presença, o Policial Militar garante e promove segurança. A presença da viatura, a presença do militar fardado. Então, com isso, a gente vai incrementar ainda mais as passagens que já são feitas aqui na praça e a presença policial aqui, aumentando a sensação de segurança, a percepção de segurança e a tranquilidade dos frequentadores aqui da praça João Pinheiro. Capitão Orione explica também que o ponto será usado como base para que os policiais, durante atendimento, possam registrar as ocorrências. Quem precisar registrar um BO deverá continuar procurando as outras bases da polícia em Pouso Alegre, como a delegacia e a base comunitária na Praça Senador José Bento. Nesse ponto será instalado o que a gente chama de ponto de registro de ocorrência. Durante o atendimento das ocorrências, a Polícia Militar, uma das etapas do atendimento de ocorrência pela Polícia Militar é o registro. A gente faz o REDES, o antigo boletim de ocorrência. E nesses momentos, invariavelmente, a equipe policial precisa estacionar a viatura, acessar o computador para proceder à lavratura dos documentos que estão acessados. E aí, como forma de a gente otimizar a utilização dos recursos, a gente passará a fazer esses registros aqui. Então, quando a viatura, sempre que a viatura precisar estacionar, os militares confeccionarem a ocorrência, eles farão isso aqui. Importante só destacar, então, que aqui não vai ser um ponto para atender a população. Quem precisar ainda registrar boletim, precisar da Polícia Militar, pode ir no centro ou na delegacia. Exatamente. Quem necessitar de um contato, o contato inicial de emergência da Polícia Militar é o 190, disponível 24 horas por dia, o acionamento de qualquer viatura na rua, ou nas unidades da Polícia Militar existentes na cidade e outros endereços. A Praça João Pinheiro é conhecida por sua beleza e importância histórica. Durante todo o dia, dezenas de pessoas passam pelo local. Lá vemos crianças brincando no parquinho, adultos fazendo exercícios e grupos de amigos se reunindo para jogar conversa fora e trocar experiências. Quem visita a praça semanalmente agradece a presença da Polícia Militar e espera mais segurança com a base de apoio. Seu nome? É Lucineia. Aqui de Pousa Alegre? Sou. O que você acha da presença da Polícia Militar aqui nesta Praça João Pinheiro, que já vinha sendo pedido muito tempo para a população? Ah, é muito bom, né? Porque as crianças sempre ficam brincando, tem muitos adultos também, às vezes tem até algumas pessoas que, né? Assim, para não falar, né? Mas, assim, é tranquilo, a gente precisa mesmo. Não só aqui, como... Como diz, né? A nossa cidade inteira precisa de uma polícia. Da polícia, né? Você vem sempre com as crianças aqui? Gosta da praça? Nossa, igual eu tô falando pra ela, isso aqui pra mim é uma terapia. Eu trago a minha filha, né? Sempre que eu posso, eu trago. É muito bom aqui. Tem sombra, a criança brinca, faz amizade, entendeu? A gente conversa. Eu até tava falando pra ela que eu até esqueço do mundo, porque aqui é muito bom. Seu nome? Beatriz. Você gosta de vir fazer o que aqui na pracinha? Brincar. O que você mais gosta aqui? Onde você mais gosta de brincar? No balão. Você vem sempre? Não. Vem sempre. Aonde você estuda? Ali. Então você estuda aqui na praça mesmo, já aproveita e brinca aqui um pouquinho. Aham. É, B? O que você acha, então, da presença da polícia militar retornar aqui pra praça, João Pinheiro? É importante pra nossa segurança, né? Fazer esses pontos estratégicos aí pra... Dar mais segurança ao pessoal, né? Você vem sempre aqui trazer a sua filha? Como é que é, pessoal? Quase todos os dias a gente vem aqui e a gente vê que é um ponto muito bom, muito isolado também e precisa de mais atenção, né? Maria Madalena da Silva. Tá aqui de Pousa Alegre mesmo? Tô. Você pega o ônibus sempre aqui na praça João Pinheiro? Como funciona? Pego. Pego sempre aqui. O que você acha, então, da polícia estar mais presente aqui e fazer um ponto de apoio pra ajudar na segurança da praça? Ah, eu acho ótimo. Eu acho... é bom. Porque de noite, principalmente, aqui é muito perigoso. Tchau. Tchau.